O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Para onde eu irei sem o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Para onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Altyazı M.K. Altyazı M.K.